Oi gente, eu sou a Val do Aqui Tem Arte e hoje eu vou pintar esse desenho usando a aquarela. Vamos lá? Bem gente, pra quem quiser ir direto pra pintura, é só avançar o vídeo assim uns 4 minutinhos porque eu vou falar um pouquinho de aquarela e de tabela de cores, tá? No início do vídeo. Eu comecei esse trabalho fazendo o que eu faço sempre, que é passar esse limpa-tipo pra tirar o excesso do grafite e agora eu vou mostrar pra vocês esse estojinho da Winsor e Newton, que eu já tenho algum tempo, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô retirando o godê. Uma parte do godê, ó, repare que esse estojo ele fecha quando você tenta abrir na mesa. Então, pra que ele fique aberto sem incomodar, eu tiro essa partezinha que ela tem a função... A função dela é a gente colocar o dedinho pra que ela vire uma paleta. Quando você tá pintando assim na rua, é bem bacana pra segurar ela assim, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu encaixo essa parte, ó. E essas duas partezinhas do estojo, elas servem de... como godê. Então, na rua ela é maravilhosa. Esse estojinho, pra gente levar pra rua, ele é excelente, tá? Então, é só tirar aquela partezinha que ela fica abertinha ali, bonitinha. Beleza? Então, é isso. Eu sei que algumas pessoas não sabem que aquela partezinha sai e depois encaixa perfeitamente de novo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas tabelas de cores. Essas tabelas, é... Algumas eu fiz a tabela assim, só na íntegra, né, as cores que vem no estojo. E outras eu fiz a... A tabela mesmo misturando as cores. Vou mostrar aqui pra vocês. É... Olha só. Aqui é a tabelinha da minha sernil. Os amarelos, os vermelhos. Ó, os dois azuis, eles são muito... muito semelhantes. Os dois verde, não. Eles são meio diferentes. Aí tem o ocre, tem o siena, o marrom e o branco. Então, essas são as cores na íntegra, como elas vêm. E assim como a... É... Bianio? Bianio? Não, é... Bianio. É... A curetaque. E aqui, ó, é uma da... Pebio. Eu não sei se fala Pebio, Pebio, sei lá, enfim. É uma marca aí profissional. Aqui é... Foi a primeira aquarela que eu tive da Pentel. E aqui é uma Van Gogh. Essas... Essas... Eu já fiz a tabela de cores mesmo. São as misturas de cores. E aqui é da Cora e Nó. Eu não fiz tabela, eu só fiz as cores na íntegra. Então, assim, algumas eu faço as cores na íntegra, outras eu faço a tabela de cores. Essa tabela de cores, elas são as misturas que a gente faz com essas cores que vêm nela. No caso das 12 cores da íntegra e Nilton, essas 12 aqui, eu consegui todas essas cores aqui, ó. Misturando, tá? Depois eu posso ensinar aqui no canal a fazer essa tabelinha de cores, tá? Quando eu comprar uma aquarela nova, por exemplo. Enfim, mas mesmo que eu não compre, eu vou ensinar a fazer aqui uma tabelinha de cores. Quem quiser uma tabelinha de cores, deixa aí um recadinho nos comentários, tá? Se quiser aprender como é que faz. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, de ativar o sininho. Enfim, aquelas coisinhas pra ajudar o canal a crescer, belezinha? Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus pincéis. Eu tenho outros, tá? Esses aqui são os que eu mais uso. E depois eu falo pra vocês, assim, onde é que eu comprei, alguns. Depois eu vou fazer um vídeo falando de pincéis, tá? E tem alguns pincéis que eu comprei que são muito baratos e são bons também, tá? Pra começar. Esse aqui, ele é um da Van Gogh. Esse pincel eu não comprei. Ele veio junto com uma aquarela da Van Gogh que eu comprei. E ele é muito bom, tá? Eu vou pintar essa aquarela toda com esse pincel, tá? Mas isso não significa que você não vai conseguir pintar uma aquarela com outro pincel, não, tá? Olha, eu peguei um azul e tô misturando com bastante água, tá? Ele tá bem aguado mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar toda a sombra do desenho. Eu tenho uma referência, tá? E eu vou pegar... Eu olho pra minha referência, vejo a parte que tem sombra. E vou colocar esse azul bem aguado, gente. Mas ele é bem aguado mesmo. Aguado que eu falo no sentido de... Ele tá bem misturado com água, tá? E vou fazendo isso em todas as partes que tem sombra. Assim eu tô marcando a sombra. E vocês devem estar se perguntando... Nossa, mas azul? Não, esse azul ele vai sumir completamente. E mesmo quando não some, dá aquele... Sei lá, dá um aspecto bacana. Eu gosto, tá? Nessa aquarela, ele sumiu totalmente. Mas eu vou fazer outras depois. Que... Vou deixar... Vou pelo menos um lázinha pra mostrar pra vocês que esse azul no fundo... Ele dá até um charme no desenho. Belezinha? Agora eu tô misturando um amarelo com vermelho e um pouco de branco. Pra fazer um tom de pele. Tô testando aqui num papel comum. Esse papel não é papel pra aquarela. É um papel comum, entre aspas. É um papel com a gramatura 120. É um papel que eu costumo fazer desenho. Esse papel que eu tô usando pra fazer essa aquarela... Ele é um papel para aquarela mesmo, tá? Da CanSong... Aquela linha universitária de gramatura 300. Agora eu tô passando esse tom de pele... Todo o desenho, tá? Todo o desenho não, gente. Todo o rostinho dela. Cabelo não, tá? Belezinha? Ele é bem misturadinho com água também. É bem suave, tá? O que que eu fiz? Deixa eu explicar que eu não expliquei. Eu fiz o tom de pele. Depois eu botei esse tom de pele um pouquinho lá pra outra parte do godê. Acrescentei mais água pra ficar bem clarinho. Bem clarinho. E agora eu tô pegando o tom de pele. O primeiro que eu fiz... E tô colocando nas partes mais escuras. E ainda assim, de vez em quando, dou uma molhadinha lá naquela parte mais clara. E às vezes eu molho também na água. Quando eu vejo que marcou muito. Que ficou aquela marca feia. Eu passo... Eu limpo o pincel aqui no papel toalha. E passo na... Passo na água. E torna pra passar ali naquele local onde ficou muito marcado, tá? Agora eu peguei essa parte mais forte aqui. E tô passando na... Em volta dos olhos, tá? Deixa aquela parte branquinha. Sem nada. Com o branco do papel mesmo, tá? Agora eu peguei um pouquinho de marrom. E vou colocar... Ainda com a tinta molhada. Eu vou colocar em volta dos olhos. Beleza? Ah, gente. Uma coisa que eu não falei é que de uma camada pra outra, com exceção a essa parte aí dos olhos. Você tem que deixar secar em torno de 10 minutos, pelo menos. A aquarela é um trabalho de paciência. E é uma tinta que ela tem vida própria. Ela não obedece muita gente. Agora eu tô usando esse tom de pele mais forte. E ainda tô colocando assim um tico de marrom. Bem pouquinho. Pra fazer aquela parte que eu botei o azul. Lembra do azul? O azul é pra você saber exatamente onde é que você vai colocar essas cores aí mais escuras, mais fortes, tá? Agora eu coloquei um pouquinho de branco. E tô fazendo um tom de pele. Um tom de pele. Tô fazendo assim uma cor de boca. Tá? Misturei um pouquinho de tom de pele com um pouquinho de branco e vermelho, ó. E consegui um tom, mais ou menos, tom de boca. Beleza? Repare que a parte do meio, ela fica um pouquinho mais clara. E agora eu tô indo lá na sobrancelha, ó. Tô dando umas pinceladas em volta dos olhos. E dando mais uma queimada. Isso tudo, cada camada dessa aí, eu deixei secar uns 10, 15 minutos, tá? Pra dar outra camada. Senão, não fica bacana, não fica legal. Você tem que ser camada sobre camada. Belezinha? Então é isso. E agora eu tô dando uns retoquezinhos, colocando umas tintas, tirando um pouco, absorvo daqui, absorvo dali. Absorver com o próprio papel, tá? Com o próprio pincel, nesse caso. Dei mais uma camada na boca, de leve. E agora, mais uma na sobrancelha. Dou mais um retoque. Ó, nos olhos. Se você achar que ficou muito escuro, gente, você lava o pincel. E vai limpando com o próprio pincel. Belezinha? Eu não preciso falar pra vocês a minha paixão por aquarela. Agora eu tô fazendo aquela partezinha do nariz. Olha só o que eu vou fazer. Ficou muito forte. Eu lavo o pincel, dou uma secadinha nele e limpo a parte que eu achei que ficou muito forte. Pra boca, eu usei o cereja do próprio estojo, tá? Contornei a boca quase toda, deixando umas marquinhas pra área mais clara, do branquinho. Agora eu peguei um pouquinho de marrom e tô passando... Com a tinta ainda molhada, eu tô passando esse marrom pra demarcar, né? As áreas mais escuras, né? Pra fazer a sombra. E... E é isso. Acho que ficou legal. Acho que a boca tá legal assim, até a próxima camada. Agora eu peguei esse violeta e eu vou fazer assim, um violeta bem, mas bem clarinho mesmo, que eu vou trabalhar a cor do cabelo com violeta. Só que antes de passar o violeta, eu vou fazer, como eu fiz no rosto, eu vou marcar a área do cabelo que eu quero mais escura, vou marcar com azul também, exatamente do mesmo jeitinho que eu fiz com o rosto. Faço isso com azul, deixo secar, depois, então, que eu vou entrar com o violeta bem fraquinho, que eu preparei assim, bem clarinho, tá? Passo esse violeta, eu passo ele na... Ele ficou meio rosado, tá? Eu passo em volta desse quadrado todinho. E aí eu já passei mais uma camada de violeta, que o vídeo já deu uma acelerada, pulei algumas partes pra não ficar muito longo, né? Mas eu tô aqui explicando pra vocês como é que eu fiz. Eu dei uma... Tô dando mais uma camada desse violeta. Agora esse violeta já não tá mais tão clarinho como estava antes, você pode ver no Godet. Eu tenho essa gotinha de tinta ali, e à medida que eu vou querendo que o tom fique mais escuro, eu dou uma passada no pincel naquela gotinha, né? Molho ele ali na tinta, passo no... No pincel... Na gotinha de tinta, e vou diluindo e fazendo a cor, a tonalidade que eu quero, pra fazer um sombreamento maneiro. E é isso. E assim eu vou trabalhando o cabelo, vou deixando do jeito que eu quero. Tá? E é isso. Acho que tá ficando legal, pelo menos tá ficando do jeitinho que eu imaginei. E é só vocês irem trabalhando as camadas. Beleza? E a gente vai seguindo fazendo o sombreado. E... Olha, eu tô colocando até um pouco de azul, ó. Mas eu acho que não foi uma escolha muito boa, não. Deixa eu ver... Não, foi assim, ficou legal, tá bacana. Mas aí eu misturo com um pouco do roxinho e vai dando o efeito que eu quero. Porque o azul... Viu que o azul puro ficou muito forte? Aí eu venho com o roxo e dou uma quebrada e fica de boa, fica bacana. Beleza? É isso então, gente. A gente tá quase finalizando a parte da aquarela. Aquarela entre aspas, né? Porque tudo é aquarela. Só que eu vou usar alguns materiais pra finalizar esse desenho, tá? Gente, tudo na aquarela você tem que deixar secar. Vai usar um outro material? Deixa secar. Agora eu peguei um lápis aquarelável da marca Mappet. Um tonzinho de pele. Eu já fiz uma tabelinha de cores desses lápis. Eu vou deixar os cards aqui em cima pra vocês. E agora eu tô usando... Tô misturando um pouquinho de um... Uma espécie de um siena, né? Um marrom avermelhado com esse tom de pele, tá? Olha como eu misturo as duas cores. E essa parte aí eu vou aquarelar usando o pincel. O pincel molhadinho, tá? Eu até comentei quando eu fiz a tabela de cores, quando eu mostrei os lápis, que talvez eu não fosse aquarelar esses lápis. Mas olha aqui, gente. Eu aquarelando os lápis. É isso, tá? Eu tô usando pra fazer acabamento nessa aquarela. E esse lápis aqui, ele é um lápis normal da marca Mappet também. Eu peguei o tom de pele. Claro, gente. Tem que deixar secar, tá? Peguei o tom de pele e tô aqui dando os acabamentos que eu acho que vai me ajudar bastante. Que esse desenho vai fazer uma diferençazinha maneira nele, tá? Então eu usei os dois lápis dessa marca. E agora eu tô usando um lápis da Faber. Um lápis desse... De desenho mesmo. Um grafite bem clarinho. Tá? Um lápis que a gente usa pra rascunhar. E tô fazendo a parte... O sombreamento. Tô sombriando. Onde eu acho que vai ficar bacana com esse lápis, tá? Até a boca, olha só. Tô acentuando a boca com esse lápis também. Tá? Todo o sombreamento. Olha como é que já tá uma mudada, gente. Bem, eu gosto de fazer assim, tá? E quem gostou, dá aquele joinha aí. Comenta, diz como é que vocês fazem. Agora eu peguei a minha danada, da minha lapiseira. Aquela que eu uso todo dia. E eu hei de usar uma unipim pra fazer o contorno. Porque eu descobri, gente, que fazer o contorno com a lapiseira dá um tom mais natural. Não fica aquela coisa marcada, forçada. É, fica mais leve. E eu gostei muito de fazer esse trabalho. E outros também, né? Usando a lapiseira. O primeiro trabalho que eu faço aqui no canal. É, mostrando como que eu uso aquarela. Eu espero que vocês estejam curtindo, estejam gostando. O meu desenho de referência tá aparecendo um pedacinho ali, mas ele é bem diferente. Eu só peguei, na realidade, a estrutura do rosto da pessoa. E, claro que a gente dá aquela modificada, dando o nosso jeitinho, né? E agora eu tô fazendo, assim, uns fios de cabelo, umas coisas, dando uma acentuada mesmo com a lapiseira. É isso, gente. Aquela referência que apareceu um pedacinho ali, eu quero fazer daquele jeito ali, mas testando um giz pastel seco. Que tá pra chegar pra mim. Ah, quando chegar eu vou fazer... Talvez eu faça esse mesmo desenho, mas testando o giz pastel. Procurando fazer bem de acordo com aquela referência ali, que eu achei aquela referência o máximo. Belezinha? É isso. Quem quiser outros vídeos, deixa um joinha. Se inscreva no canal. Dê um like. Ative o sininho. E comente aqui embaixo, quero mais desenhos iguais a esses. Quero mais dicas de aquarela. Enfim. Quero técnicas de aquarela. Quem quiser, é só deixar um arrecadão. Belezinha? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Belezinha? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Obrigado.